Simple Delay Podemos usar o efeito Simple Delay para criar uma ambiência sutil, ecos de slapback e efeitos interessantes. No menu Effect, selecione Delay Echo e depois Simple. Podemos escolher uma pré-configuração na lista MAME ou ajustar os controles. Arrastamos o Fader Dry Out para ajustar o nível do sinal não processado que será mixado na saída. Arrastamos o Fader Delay Out para ajustar o nível do sinal atrasado que será mixado na saída. Arrastamos o botão Delay Time para configurar o intervalo entre o sinal sem efeito e com atraso. Tempos de delay bem curtos, próximos a 3 milissegundos, produzem o efeito Com-Filter. Tempos de delay próximos a 25 milissegundos, produzem a duplicação do efeito, produzindo o que chamamos de Fatening. Este é um recurso muito utilizado pelos engenheiros de mixagem. Tempos de delay maiores, próximos a 65 milissegundos, podem muito bem substituir reverbs e mixagens muito densas. Marcamos a opção Múltiplos Delays Feedback e arrastamos o botão Decay Time para produzir vários ecos que vão sumindo gradualmente. O botão Decay Time determina o tempo que os vários delays começam a ficar inaudíveis. Múltiplos Delays Feedback